O Domingo Espetacular embarca agora numa nova aventura no extremo norte do planeta. É a vida de um brasileiro no frio congelante, onde os dias podem ser sempre noite. E ainda tem esse espetáculo de luzes coloridas lá no céu, Carol, a famosa aurora boreal. Aqui começa a nossa série especial Homem do Gelo. O meu nome é Francisco Matos, o pessoal me chama de Chico e eu moro no Ártico há 13 anos. Imagine morar num lugar onde a temperatura pode descer a 40 graus abaixo de zero. O produtor de conteúdo, Chico Matos, decidiu transformar essa experiência em profissão. Eu trabalho filmando raposas polares, ursos polares, animais, vida selvagem e natureza. Quando eu tô num lugar muito lindo, assim, eu sinto algo mais forte e eu quero sempre congelar o momento. É, mas para encarar num trabalho desses, né, Chico? Precisa coragem. Filmar esse tipo de natureza congela a mão, se apavora. Não é fácil. A pele sangra, o cara fica com muito frio, machuca. Mas tanto sacrifício compensa quando a gente vê essas imagens. O caúcho Chico Matos mora no Ártico, a região do planeta mais próxima do Polo Norte. O Ártico é uma parte do mundo onde tem sol o tempo inteiro e tem noite o tempo inteiro em uma determinada época do ano. O Morim Alta, essa é a capital mundial da aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno da natureza que forma essas luzes coloridas no céu. Ele é provocado pela interação entre os ventos solares e os gases da atmosfera terrestre. A aurora boreal só pode ser vista no extremo norte do planeta. No extremo sul, o fenômeno recebe o nome de Aurora Austral. E aqui onde eu moro é exatamente o lugar, o melhor lugar do mundo para se ver a aurora boreal. E a alta está exatamente em cima do ponto onde mais bate a aurora. Olha isso. Aqui a gente tem um inverno muito rigoroso. O máximo que eu já peguei no verão foi 29 positivo. E o mínimo que eu peguei aqui na minha casa foi 35 negativo. No inverno, a gente sobe essa montanha aqui do lado e a gente vai fazer expedições. Lá em cima não tem árvore, é só gelo, frio, parece com Antártida. Aqui é branco, branco, branco. Aqui é o segundo maior lago do norte da Europa. Olha o tamanho. Meu Deus, é muito grande, parece um mar. Brancão esse, ó. Descongelado. Não sei se é a direita. E agora eu vou meter ficha. Uhul! Vai ser parar direita também. Uhul! Uhul! Meu Deus, que paz! Uhul! 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 Meu Deus, eles vieram comigo! O maior festival aqui de alta se chama Borealis também. Tudo é em torno da Aurora Boreal. E esse festival, ele acontece em março, tem esculturas de gelo na rua. E tem uma corrida de cães nessa época. Tá rolando uma festa aqui gigantesca. O maior evento da cidade é de cachorro de Trenó. Que é massa. Que dia abençoado. A corrida de Trenó percorre 1.200 quilômetros. Uhul! Uhul! Trenó percorre 1.200 quilômetros. Uhul! 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 Cara, tu imagina um lugar onde tu vê alce, rena, raposa. Então chega no verão, tem gente do mundo inteiro só pra pescar o salmão de alta. Tem caranguejo real. A gente sai, bota as redes, pega o caranguejo real. É uma comida nobre, né? No mundo inteiro. Uhul! 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 A gente vê que a cidade da Aurora Boreal tem muito mais pra oferecer do que só a Aurora. Na real, a Aurora vira uma parte da experiência aqui. Rolando o churrasquinho e a Aurora e a Aurora e churrasco. O Chico tem 43 anos e é casado com uma sueca que ele conheceu na Austrália. O casal enfrenta junto todos os perrengues de viver no gelo. A neve dá trabalho. Por exemplo, eu tenho minha motoneve aqui e a motoneve fica parada aqui na frente da minha casa. Daí começa a nevar, eu saio no final de semana viajar, fazer alguma coisa, me distraio e cai uma nevasca. Cara, eu tenho que desenterrar a moto. Imagina que tu tá na tua casa e tu olhar pra fora da janela e tu ver a Aurora Boreal, cara. Eu não consigo nem contar quantas vezes eu já vi a Aurora da minha janela. Às vezes eu fico ali sentado só viajando. 20 graus negativos, galera. Essa é uma das maiores auroses que eu já vi na minha vida. Eu não tô... Não tá dando pra explicar o que eu tô sentindo agora. Meu Deus do céu. Nossa, é um absurdo. Um absurdo. Vida longa aqui em alta cidade das luzes do norte da Aurora Boreal. No próximo episódio, vamos embarcar em uma expedição ao Polo Norte. Você sabia que pra chegar lá é preciso construir uma pista de pouso no gelo flutuando sobre o mar? Eu pensei, qualquer coisinha de errado aqui vai se espatifar. As curiosidades. Dá dois passos pra trás. Tá no horário de Paris. Tu anda um pouquinho mais pra direita, tu tá no horário da China. E os perigos desta aventura rumo ao extremo do planeta. A nossa pista de pouso rachou. E aí não tem como o avião vir nos buscar. E tu tem que caminhar nesse mar cheio de urso polar. O Polo Norte pelos olhos de um brasileiro. Eu sou o Chico e eu sou o brasileiro que mais foi ao Polo Norte na história. No segundo episódio da série Homem de Gelo. No segundo episódio da série Homem de Gelo.